Marcelo conta as melhores histórias da genialidade do Ronaldo e o Gaúcho, hein? Vai continuar rindo? Falei, porra, mano, não é assim, não vou olhar pra trás. Vai na minha, não continua rindo. Deu o passe, corre que ela vai chegar. Mano, juro por Deus, mano. Cara, na velocidade... Assim, eu achando que tava rápido, né? Já tá rápido, senão... Eu... A bola assim, por cima. E já cai voltando pra altura. Já daquele... Eu dei o tapa, consegui cruzar, acho que era Wagner Love no ataque nesse dia. Do crack, né? Ah, essa porra não sai da minha cabeça, mano. Falei, ah, esse maluco que é sinistro mesmo. É, o cara é mágico. Não olha pra trás. Que aí, de repente, sei lá, na cabeça dele, se eu olhar pra trás, eu vou perder... Perde o time da batada. Ele vai pra frente, que ela vai chegar. Eu toquei, ele virou e pum. Depois eu vi no vídeo, né? Eu toco, ele gira no cara e... Mete por cima, assim. Caralho, amor. É outra parada. Outro planeta, né? É, outro cara. Agora...